Neste sábado acontece a primeira edição da Feira do Peixe em 2012. A comercialização ocorre na área coberta do Largo Carlos Fetter, iniciando às 7 horas até o meio-dia ou até finalizar o estoque. Haverá comercialização de jundiás, catfish e carpas. Os preços variam de R$ 6 a R$ 8 ao quilo. No local também há serviço de limpeza dos peixes.